Fora Bolsonaro, acessível! Certas autoridades estaduais e municipais estão tomando medidas, no meu entender, além da normalidade. Tivemos problemas que poderemos ter, os mais variados possíveis no Brasil, como saques a supermercados, entre outras coisas, o vírus continuará entre nós também. Não foi embora o vírus. Vamos ficar com o caos e com o vírus. Infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal. O Brasil é cheio da velha política! Agora! 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 É pra todos! Vista! 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 Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. O coronavírus não escolhe rico ou pobre, não escolhe atleta ou sedentário, militar ou civil, e muito menos petista, bolsonarista ou quem quer que seja que tenha posição política ou ideológica. A pandemia, infelizmente, atinge a todos e nós precisamos estar unidos. Não é uma questão política, não é uma questão eleitoral, não é uma questão partidária, é uma questão humana. A gente tem que falar de governo, a gente tem que falar de arrecadação ou de qualquer tipo de geração de emprego reino, se a gente não preserva o principal... ... ... ... ... ... ... ...